Com o inimigo lutarei, pra amanhã lhe vencer Com o inimigo lutarei, pra amanhã lhe vencer Com o inimigo lutarei, pra amanhã lhe vencer Eu luto com o inimigo, que amanhã vencer Mãe nega, não se encosta, por favor, desafasta Esse nico, a minha peça tá doido, não lhe siga Mãe nega, não se encosta, por favor, desafasta Mãe nega, não se encosta, por favor, desafasta Mãe nega, não se encosta, por favor, desafasta Agora é a equipe de chão-phi, a equipe de chão-phi, a equipe de chão-phi. A equipe de chão-phi, a equipe de chão-phi, a equipe de chão-phi. Agora, 5 pessoas que se tornam, já tem um resultado, então agora eu vou proporcionar que quem mais quem mais. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? E aí Vamos lá para o pessoal, para o pessoal, para o pessoal do pessoal, para o pessoal do pessoal. Ok, agora eu vou te dar um pouco de pessoas naoem, eu vou te dar um pouco de segurança. Ok, agora eu vou te dar um pouco de dinheiro para vender o dinheiro para vender. Muito obrigado, agradeço tanto, pela próxima vou lutar para fazer o melhor. Obrigado, agradeço, agradeço. Obrigado, 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 agradeço. Má số 07, Matiloi, Má số 09, Fetty Victory, Má số 04, ok, bây giờ là sẽ chiến đấu luôn, mở nhạc lên luôn, ai vào đây, ai vào trước, Sẽ ta đứng quá, bây giờ, ok, Matiloi, Má số 09, Fetty Rudoff, Kist coffee, rubi theo Belo sắc độcpha kスト, Deixa eu ver que eu vou mostrar a parte final Yeah Segura Eu nunca vou inimigo que amanhã vencer Uma nigga não se encosta, por favor, desafasta Esse nigga, minha peça tá doido de si Che, che, Deus libertou Matilei aqui no palco, tá fazendo tudo Tudo que aparece aqui, tá em dia Tá em dia Todo o corpo que me ajuda neste mundo Eu sempre desapareço Ele vai aparecer Hoje me colocarei pra amanhã vencer Hoje me colocarei pra amanhã vencer Hoje me colocarei pra amanhã vencer Yeah Eu sempre luto neste mundo pra conseguir um bocado de desalimentar Desalimentar Papai que tá lá em cima veja por nós Pela situação que nós estamos a passar Todos nós precisamos de uma ajuda Deu uma ajuda Deus sempre nunca Deus sempre nunca nos deixou mal Tá sempre pra nos proteger Nos caminhos errados, nos caminhos certos Sempre estamos com ele Eu amo a gente Agradeço muito Yeah 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 Eu sempre me colocarei pra amanhã vencer Eu sempre me colocarei pra amanhã vencer Eu sempre me colocarei pra amanhã vencer Que me colocarei pra amanhã vencer Eu sempre me colocarei pra amanhã vencer É só pra dizer que eu sou um líder Município de Cumbum, província do Lopango Chegou aqui pra vos dizer a verdade Como se vivem nesta vida, é a sinceridade É só pra dizer assim Agradeço por cada dia que acordo Se escreveu sempre mentes, eu concordo O escuro não me assusta Pago pela fama e seu bem Quando ela gosta Telefonei mas sua camara mara Supongo que tá india Olha mano te banal Hoje ela sorri Porque ela sabe que um gajo lia estaria aqui Lembra quando um gajo dizia que estaria aqui Lembra quando um gajo dizia que estaria aqui Quando um gajo dizia que não existe Para que o futuro seja diferente E eu não abate o roi Hoje eu estou numa rua Eu estou numa camareira Minha vida é o chão A rua de leveira Que cada um olha aquilo que semeia Eu plato meus sapatos pra colher o pé de meia Trabalho tipo escravo Ainda não sabe se outro dia Eu só pra dizer que é sua sinceridade A vida é memória na mente Estou aqui pra dançar a verdade Todas as mentiras estão esclarecidas entre mim O jovem não canta Chante, tralove, tipo emo Eu só pra dizer que deixa novidade Ajudei a obriga que transformar isso em cobra O jovem, colávam-me como um dosca Arca dizia que eu averia de laçar um dia E só não sabia É que lugar feria Mas acabei de laçar No país carence E no meu coxia Quando eu te indicar O chão de direita Quando falarem a verdade O ruzinho do grámo do pé Não me duvendo Não me duvendo Não me duvendo Vocês podem me apagar Mas eu mato as minhas palavras Diretamente no abívio Nemo estes 113,5 São por vivo Yeah Perguntando pelas 122,5 Todos nós cobrimos das 135 Cantando e descendo Por trás Pegando o microfone Estou do alê Única não que traçou Mas fez pra português Não canta Olha pra mim A conselha Yeah Estamos aqui A divertir Todo mundo assim Querendo a mim Nesses bancos Tão difícil Olharem pra toda gente A cantar Sinceramente Sobre esse ablandinho Não liga Tão sentado no banco Diabo É isso aí Môs liga Eu já cantar toda a história Répte é angola O mesmo angolano É quem tá aqui a cantar Não se esqueça Quem tá em cima de nós O nosso criatório É mostrando o caminho Da salvação E a verdade E a coragem Com todas as férias Todos nós possuímos Nas nossas memórias É só pra dizer Cuida da tua fé Cuida da tua fé Cuida da tua fé Com a verdade A princípio É Vários paralisos Tipo no tudo Membro não me assusta Eu te mostro Queremos ir A minha consultação Desviando do posto Fortamente com esta atenção Cam e Como ele Não tenho É Não tenho Deus Sim Não tenho Leandro nos ranveu Não é Não tem É Não tem Não tem Deus Nein Te entrou Rouge Aqui É Eu já vou cantar, não? Ok. Tia vai chegar a Março, a Hongbon. Víctorê! Víctorê! Ok. Víctorê. Víctorê. Víctor! 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 Mais uma vez na chanzala, com a minha nota de lado, todos pausados! Víctor! 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 Passado no cubico como iniga Naquela tipo quase não se passa nada Tô aqui no cubico de Zanzala como iniga pausado Portindo o nosso bandelo Já tipo nas calmas não se passa nada Não sei cantar mais que a totó Todo mundo fica consciente Tô bem pausado aqui em cima do palco Até tem uma questão que não tem um dia só Tchau! 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 Ah, eu sou da dân que eles me chamam. É uma música que você conhece. É uma música que você conhece. Ou é uma música que você conhece? Sim, sim. Ok, ok. É uma música que você conhece. A música é de Campos de Campos de São Paulo. E o Lindo e o Vitori Martilo. É também é de um música que você conhece. Desde antes de hoje, eles são de um música que você conhece. Não é uma música de seu próprio. aqui Ok, então eu vou te chamar os 3 professores de Porto 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 de Porto. Ok, então eu vou te dizer que o pessoal vai ser dois para entrar para o campeonato de Porto de Porto. eu vou senti, você, 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 mundo, ganha, entramai. Eu ali, Victoria Matiloi entra, Victoria Matiloi canta, depois vô, ganha, sabe, agora quatro tiramai, Ok. manière nuestra. 좋아요, eu tivemos serenificado que Greg senti. Já bây giờ là cho mọi người nói một câu để làm sao cho các bạn bình chọn cho anh ấy Eu preciso do Vosso apoio, preciso muito da Vossa força, Marte Loura, muito obrigado. Ok, Vitori. Não, eu agradeço muito, quero que todos continuem sempre me apoiando para sempre. Para mim, digo muito obrigado. Ok, Vitori, má số 04, Marte Loura, má số 09, Cambuta. Cảm ơn các bạn, các bạn hãy chọn số 07. Cảm ơn các bạn, các bạn hãy chọn số 07. 07. 07. Ok, bây giờ đến phần Lindo nói. Ok, cảm ơn nhiều. Tất cả các bạn, cảm ơn nhiều lắm. Vitori, má số 04, Marte Loura, má số 09, ok. Ok, các bạn cũng đã xem tất cả mấy anh trình diễn rồi. Nếu mà các bạn yêu thích anh nào hát hay, thì các bạn có thể vô tu cho anh ấy phần tăng cao. Thì anh ấy bấm vào chung kết. Chung kết là sẽ lấy ra 2 người và sẽ trao giải 3. Đúng rồi, có 1 giải 3 nữa. 4 người là sẽ chọn ra 3 người. Giải thấp này, thấp nhất này, rồi cao nhất này. Còn 1 người nữa là 25 lít Macau. 4 bê xô, 3 bê xô, cao nhỉ. 5 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 bê xô, cao nhỉ. 25 lít rượu là dành cho giải 4. Ok các bạn, thì các bạn hãy bình chọn cho 4 anh này nhé. Và ngày mai sẽ có kết quả luôn nhé. Thì 16h buổi chiều là mình sẽ đăng video. Và 16h ngày mai là sẽ kết thúc bình chọn. Đấy, và ngày kia là sẽ biết ai là được bình chọn phần tăng cao nhất. Là người chiến thắng bực vật trong kết. Ok, thì video hôm nay cũng xin nhận tại đây nhé. Các bạn thấy video này hay. Hãy cho mình 1 like, chia sẻ video. Và đăng ký kênh Quang Linh Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Để ủng hộ anh em với tôi nhé. Chào mừng các bạn.